O que foi, Moranjinho, minha filha? Eu vou na escola. Está bom, minha filha, pode ir. Se comportar mal, eu vou botar de castigo, está ouvindo? Está bom. Olá, crianças, tudo bem? Tudo bem. Duas horas depois. Tudo bem, crianças, hora de recreio. É melhor vocês irem comer. Então, o que você achou do meu visual? Eu achei bonito. Obrigado, Ben. De nada. Olha, Mac, a Moranjinho está vindo para cá. O que fazendo falando aqui? Eu não acredito, você falou palavrão. Vem comigo, Moranguinho, porque você falou palavrão. E, Mac, você, o que aconteceu? Moranguinho, ela falou palavrão. Moranguinho, como você usa barato o palavrão na escola? Você está gastando por 5 anos na sua casa agora. Moranguinho, como você usa falar palavrão na escola? Você está de castigo, 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 castigo. 50 anos, vai para o seu quarto agora. Boa. 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 Obrigado.